Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo canal e nesse vídeo de vocês, Minecraft, mas não é um vídeo de Minecraft qualquer Porém, a cada pulo que eu dou, eu pulo mais alto E eu tô pulando sem querer agora, por incrível que pareça E... o que que tem lá atrás? O que que tem lá atrás? Eu tô vendo um carinha lá atrás É conhecido aquele carinha? Não, deixa uma olhadinha Ei, tu ali atrás, o que tá fazendo aí homem? E aí, homem? O que que tá fazendo aqui? Será que vai ter um vídeo novo aqui, ó, do Digão Games, famoso É, com certeza, como que tu soube? Ah, eu vim ainda, eu entrei no Minecraft pra te conhecer, como vai a vida Ah, vai boa, vai boa Que bacana, hein? Vai boa, né? Agora uma coisa que eu te digo, esse vídeo aqui, tu não pode pular de jeito nenhum, tá bom? Meu Deus do céu Não, mole Pode pular homem Tá, vamos sobreviver Eu tô atravessando aqui os meus poderes Vamos pular aqui, meu Deus, já travou o jogo Vamos pegar aqui madeira, nosso objetivo pegar Vai que eu moro, ó Testa aí Mais ou menos Dependendo de onde que eu pulo Agora vai Agora vai Eu falo pro cara não pular, o cara vai lá e pula Ih, meu Deus do céu Tá aí, aqui do teu lado, hein Sabe qual é o problema? Eu nasci ali dentro do meio, hein? Não falo nada Como todo outro objetivo de todos os youtubers é achar um diamante Achar um diamante é fácil Fácil Tu viu um vídeo meu que eu achar um diamante, não? Tu quer achar um diamante? Não, 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 não Esse método aí é proibido Proibido Que eu achar um diamante fácil ou difícil? Difícil Eu prefiro difícil Beleza Já tô cavando aqui pra baixo Aliás Esquece Não quero dizer que mas tá meio travado esse bagulho aqui de pegar madeira, hein? Tô cavando pra onde aí, cara? Tô cavando pra baixo Fez uma picareta, né? É, eu fiz uma picareta de madeira, mas não serviu bastante Pegar pedra, né? Eu tô fazendo isso, né? Tem a galinha rocoricosa aqui em cima, aqui, ó Deixa ela ver Quanto... Uh, achei... Ah, isso aqui é inútil, cara Caramba No survival isso é basicamente inútil Se tu não tá fazendo série Isso não... Isso é inútil Esse cobre aqui Ô, cuidado aí embaixo Meu Deus do céu Bom dia Eu não consigo cavar agora Calma aí, calma aí Eu vou Vai pro canto Vai pro outro canto Vai pro canto Vai pro canto No outro canto Pera aí, calma, cara Sai do teu buraco, então Pera aí Sai do teu buraco se tu não quer... Como é que esses papos aí? Se tu não quer no teu espaço Seu bilanço Chegando aí Tô descendo aqui pro... Pro outro canto Cara, impressionante Eu... De tudo que existe Aparece só... Essa coisa aqui Sabe qual é o problema? Qual que é o problema? Nós não pegamos carne É verdade Então, agora... Pera... Que? Não Então, agora Teremos que pegar, né? Não Não Eu não acredito que ele vai fazer Uuuuh, achei ferro Chegou ferro? Ih, chegamos na deepslate Não Pegou aí, güey? Peguei o quê? A carne Ah, ele vai fazer a piada, mano Ele fez a piada Obrigado, pelo menos Piada? Mas só eu cheguei a carne Mas de onde que tu pegou Essas 64 carnes aqui? Ah, eu... Não achei aí, cara Tu achou aonde? Tu achou aonde? Ah, não sei, cara Suspeito Meu Deus Tu matou quantos... Quantos porcos pra pegar isso daí? Mas aqui uns par aí, cara Já cozinha eles na fornalha Minha Nossa Senhora Eu nem fiz fornalha ainda Como é que tu tem fornalha? Eu sou um cara muito avançado no tempo Ah, tu matou já o Ender Dragon? Já, já Batei ele cinco vezes, já Meu Deus O Cripão aqui do meu lado O Cripão 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 Uma pergunta Cadê a diamante? Eu preciso Eu preciso O jogo Achei ouro Cara, engraçado Que não é pra gente pular E a gente tá pulando Apesar que se pular é muito bom, né? É A gente tá preso E não toma dano Daí é uma denso É uma coisa bonita, né? É, agora a gente só tem que achar fé Eu já achei bastante Tá com quantos ferros, hein? Achei Quatro ferros Engraçado que não é pra pular Mas aqui dentro das cavernas Tá de boa Ah, eu já tinha falado isso Mas tudo bem Não, mas se tu Se tu não quer morar aqui pra Se você Tá, vamos lá Me segue Não, primeiramente Tu me segue Me segue Eu não tenho carvão Me segue Tem carvão? Eu vou dar o carvão na tua cara Que dungeon inútil, cara Não teve um diamante Não teve nada de bom Não, diamante eu achei Meu Minecraft até que achou, né? Tu achou diamante? Achei Achei, ele tá escondidinho aqui, mano Eu tenho que voltar, né? O jogo tem que me permitir entrar Tá onde? Eu não achei É aí que tá tudo lagado, ó Travou tudo Meu Deus Não, é incrível que Deu uma lagada O Creeper spawnou embaixo de mim Já explodindo Ó, tem um diamante escondido aqui, ó Onde, 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 onde? Tu tá ligado em que eu tô? Eu tô te vendo Eu tô do teu lado Nossa, caramba É aqui pra baixo Tem um diamante aqui Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god, homem Ah não, cara Ah, corta Corta Olha aí, gurisão Achei três diamantes aqui Fechou nada, homem Fechou Não, mentira. Não, mentira. Não. Só tem isso daqui, man. Como é que tu achou isso? Pera. Peraí que tu achou aqui de novo. Pera, só um minutinho. Hum. Ó, calma aí, calma. Tá um safado, man. E bate de novo. Tá um safado, mano. Bate de novo. Peraí que não deu. Calma, segundo. Segundo, vai dar tudo certo. Vai, bate. Tá matando? Que desgraça, eu não consigo matar. Ó o clipão. Ai, meu Deus. Eu não consigo morrer mais. Eu vou fingir que esse diamante é verdadeiro. Beleza, beleza. Pessoal, pela primeira vez conseguimos achar diamante. Aham, sim. Quantos anos que eu não vejo? Finalmente, pessoal. Parece que o diamante faz de sacanagem sumir. É verdade. Cara, não tô conseguindo achar carvão nessa caverna podre. Uma pergunta. É. Tu matou o Ender Dragon? Hum. Tu matou o Ender Dragon? Ender Dragon? Ele nem chegou lá. Olha atrás de tu. Como é que tem o outro Ender Dragon aqui? Tu baixou o negócio de spawn aleatório? Eu não. Eu baixei o negócio do pulo que a gente tá usando muito bem, aliás. Não tá nem atrapalhando. Apesar que a gente tá numa caverna, né? Porque nós fomos numa caverna, né? Imagina se a gente vai lá em cima. Eu quero esse malascado. Olha ele foda. Olha que caverna grande. Ô, diamante? Hum. Diamante! Pega o fero aí, homem. O que que eu quero com esse fero aí? Eu quero diamante. Então tu vai ver o que eu vou fazer com o meu fero. Vou enfiar onde? Eu vou fazer uma armadura. Imagina o diamante. Meu Deus do céu. Só porque tu não quis me ajudar. Mas tu que não quis se ajudar. Não, tu não quis me ajudar. Tu roubou no criativo, homem. Tu não tem ninguém. Eu nunca roubei em nada. Eu quero que tu prova que eu roubei. Eu tenho aqui. Você não tem provas. Eu tenho. Tá gravado. Tá gravado. Não tem provas. Eu tenho provas. Eu nunca roubei em nada. Tá gravado. Eu... Eu... Então beleza. Então você tá gravado. Sorte do eu. Eu tô bem de saúde. Mano, que caverna enorme, cara. Cavernona. Cavernona, isso aí. Cavernona. Cavernona. Achei diamante, pelo menos. Eu tô pulando que nem um macaco aqui. Ó, vem. Vem até mim. Vem até mim. Eu tô aqui no fundo da caverna. Não sei nem onde que tu tá. Valeu. Eu tô bem de saúde aqui. Eu vou levar aqui minha crafting table. Dá TP logo. Uh, achei outro diamante. Dessa vez inventa. Eu esqueci de fazer uma... Meu Deus, ó. Esse pulo aí tá me atrapalhando agora. Olha, viu só? Falei que atrapalha. Vou pegar aqui meus caravão. Não! Ele foi de comida bebida-se. Não, cara. Não. Não. Eu minerei o diamante. Ele caiu na lava e eu fui junto. É azar, hein? Mas que coisa, não é mesmo? Venha pra frente. Como é que tu tem tudo isso de frente? Olha meus olhos. Qual deles? Meus olhos. Olha aí. Tu tem a cabeça eterna e o peito que não vai... Não, a cabeça não. Tô segurando uma tela. É, tá bom. Olha meus olhos. Ah, fala. Da onde veio aquele ouve de nebrago? Agora acaba o vídeo. Tchau.